E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uau E aí pessoal beleza daqui quem fala é o Nicoléo E é bom galera nossa senhora Ó o cara tá aqui fazendo um time de quatro e é time de quatro então é isso que o cara tá fazendo Ai ai bom galera hoje estamos aqui jogando Skywars aqui no server do mz não né do server mc central lembrei e bom o cara vai tentar já viram que eu tenho aqui mas isso é boa o cara vai tentar eu vou deixar certo certo é eu sei que ele é bom então deixa eu colocar uma nem vou falar que é uma aguinha porque tá vamos indo pra cá a gente já tem ó a gente já tem uma cenourada Opa Opa E aí Error 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 Tá bom Gostou tudo Não Gostou tudo não né Ainda tem mais? Obrigado Eu queria saber só Putz grila Que negócio chato velho Pera na moral O negócio mais chato é o que é isso daqui Ainda tem mais Opa E aí tá bem A 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Melhor pegar esses padmos. Nossa, isso aqui leva o outro agora. Ixi, três. Arpenas. Esse peitoral aqui vai ter que... Sabia! Eu tava escutando, cara. Eu sou louco. Tá, eu acho que só tem... Mas eu e aquele cara. Só tem eu e ele. Amigão! Amigão! Eu perdi o meu p... Amigão! Amigão, cara. O que eu vou fazer? Peguei esse... Não. Tá doido, mano. O que? Não vai. Acho encantamento. Nossa, eu gostei do grão. Não esqueci, não dá pra encantar não. Tá. Ó, aqui tem que ter que ter. Você sabe que eu faço que ter que ter, né, galera? Eu simplesmente acho prodo tudo. Vamos explodir esse balzinho aqui e... Prova o... Preciso de pegar pro... Pegar o flash, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo ótimo. Nossa senhora, como um papel, velho. Um full diamante. Tá. Agora, coloca a da TNT em uma aqui. Explode tudo. Explode uma. Explode outra. Explode outra. Ai. Ai, meu Deus. Jesus. Quer vim? Alvinho. Ah, não. Ele tá... Nossa senhora. Quase que ele ganhou essa. Amigo. Não tem benefício aqui, né? Mas... A gente tem TNT. Ai, não. 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 Ah, vamos então de frente um pro outro, né? Ai, calma. Aí, pra acabar, a gente coloca uma TNT. E... Pressionar uma. E... Ai, não deu pra estourar. O que? Ai, ai. Vai, galera. Se gostaram aí do doce de Skyward, já vai deixar o seu like aí, galera. Que eu vou tentar gravar outra aqui pra vocês. Nossa senhora, mano. Fizemos... Sei lá como conseguiu isso, mas... Foi bem da hora, ok, galera? Então, bora lá. Então, vamos gravar outra aí. Bora, bora. Bom, galera. Entramos aqui na segunda partida. E agora, bora tentar ganhar. Já voltou aqui a sala e... Vamos, galera. Vamos, vamos, vamos matar todo mundo. Galera, cruza os dedos aí e deixa o seu like agora. Quando eu falar já. Se vier uma espada e um peitoral de diamante, vamos torcer. E se vier, eu vou falar. Ui. Já. Tá. Vamos ver se veio. Um, dois, três e... Tá, só veio espada. Um de vocês não deu like, ó. Tá vendo? Veio peitoral de... De couro, tá vendo? Onde vocês não deram um like aí, ó. Que saco, né, velho? Pô, os caras não dão like. Ah, como assim? Como assim, não? Vai ser preso pelo Ibama, né? O Ibama tá me procurando até hoje. Eu matei o Jabuti, né? E ainda grava um vídeo, tá vendo? Eu mato o Jabuti, gravo um vídeo, boto no YouTube e o Ibama fica atrás de mim. Ah, velho. Não dá, não. Não dá, não. É, tranquei tudo. Já hoje... Nossa, é Double Kill minha. É Double Kill minha. É Double Kill minha, cara. É Double Kill minha. Caramba. Não, os caras estavam brigando aqui. Quem é Double Kill? É minha Double Kill. Haha. Bom, vamos ver o que tem aqui, ó. Vamos esperar o que tem aqui, ó. Ah, não. É uma ilha que o cara tá indo, tá? Vamos ver aqui, ó. Será que eu faço o quê? Eu vou pro meio. Acho que eu fiz uma bolinha. Vou escutar. Vamos pegar aqui as pistas rápidas. Não, 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 não. Já vamos subir aqui pro segundo lugar, porque vai ruxar de gente aqui no meio. Vocês não tem noção. Não tem noção. Vou deixar até aqui aberto. Já consegui aqui até, ó. Pra, pra quê? Pra como pegar aqui e já bombardear ele. Sabe o que tá esperando ele aqui? Então, se ver a gente aqui no meio, eu vou bombardear. Nossa, aqui, ó. Já peguei as coisas, tudo. Quase de fundo diamante. Ih, ó. É, tô praticamente fundo diamante. Só falta a calça, tá? Vamos pegar essas coisas. Ah, ó. Tá, eu não vou fazer nada aqui. Ah, meu cachorro não tá aqui. Eu ouvi um barulho aqui. Não sei se foi do meu cachorro, mas não foi. Ah, deixa eu comer golden apple aqui. Ei, o cara errou. O cara errou. Calma. 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 Calma ali. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem TNT. Só tem mais alguns, galera. Nossa, já, já comi, não. Vocês viram, né? No comentário do vídeo já. Já comecei com um da bomba, ó. Vou pegar uma flechoninha, outra flechoninha, outra flechoninha. Uma flechoninha. Ai. Eu acerto aqui. Tu morre. Tu morre. Tu morre. Tu morre. Se vir pra cá. Tu morre. Tu... Tô louco, meu. Com o Wobble Combo. Wobble Combo. Wobble Combo, man. É. Nossa Senhora, galera. Matamos aqui. Não dá pra ver. Ah, não dá pra ver que saca. Mas, galera. Nossa, matamos aqui. É, Double Kill. Fiz a Double Kill. Aí, depois eu fui pro meio. E... Matei um cara. Veio pro meio e o outro. Fizemos 5 kills, cara. Como assim? Nossa Senhora, galera. Mas, bom. Se gostaram desse vídeo de Skywars, deixa o seu like, ok, galera? Quase sempre estou aqui no server do... Nossa, esqueci. O MC Central, então, se vocês quiserem, ok? Deixa o seu like aí. Porque eu estou quase sempre aqui no server do MC Central. E, nossa. Estou dando Quake Pro, você vê a diferença aqui, né? Mas, então, é isso, galera. Se gostaram, deixa o seu like. Seu favorito. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. E é isso, galera. Vamos postar corrida contra esse cara. Valeu. Falou. E... Tchau. Fui. Até amanhã. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri